Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar de esporte que se faz sempre de segunda a sexta-feira a partir das 19h30 aqui no Esporte na TV. Hoje, hoje é noite de futebol, futebol dos bons aqui em Novo Hamburgo porque o Esporte Clube Novo Hamburgo, o líder do campeonato, o gaúcho, joga contra o Juventude. E olha lá, com qualquer resultado da hoje, o Novo Hamburgo é o líder da competição. Mesmo perdendo o jogo, não perde a liderança da competição até o carnaval. E isso é muito bom. Na segunda-feira o homem veio aqui, já estava no estádio, já voltou, vai ficar até a hora do jogo. E tem um convidado especial também, o homem, eu só quero saber como é que ele atravessou o rio. Se foi pela ponte, se foi a Nath, se veio a Trenha, como é que ele veio, porque veio além rio. Mas vamos lá, tudo tranquilo? Boa noite, Waldir, boa noite telespectadores da Vale TV, tudo tranquilo. Estamos aí no aguardo do grande jogo, conforme tu falaste. E dependente de qualquer resultado, vitória, empate ou derrota, o Novo Hamburgo se manterá na liderança do campeonato. Um duelo, aliás, muito importante hoje, às 20h15 no estádio do Vale, porque são dois invictos, Novo Hamburgo e Juventude, e duas, ou melhor, as duas melhores defesas, apenas um gol sofrido, Noia, e um gol sofrido, o Juventude. Bom, aqui a minha esquerda, ele fez questão de dizer, vá, Waldir, eu não sou da esquerda. E aqui, não é nosso escolhendo, né? Na esquerda, a pessoa vai ali, senta, é a esquerda. Eu vou falar o nome dele, as pessoas talvez não estão ligando, né? A pessoa, mas o nome é conhecido, já trabalha há muito tempo, já passou por vários jornais aqui, e muita gente já leu as matérias, né? Do Norberto Schmitt, de São Leopoldo, mas estava há muito tempo em Novo Hamburgo. Muitas vezes, eu me lembro de uma matéria que fizemos uma vez há muito tempo, da minha coleção de... Talvez, eu acho que foi a primeira matéria que foi feita sobre a minha coleção. Depois disso, agora tem mais de 20 jornais e rádios, jornais fizeram a matéria. Mas o Norberto foi o primeiro que fez, não sei se ele está a lembrar disso, e é uma satisfação ter o Norberto conosco nessa noite de segunda-feira. Valdir, Daniel, a satisfação é minha, amigos telespectadores do Vale TV. Eu me lembro da matéria que eu fiz na época da Folha e até... Nós fomos lá no Grêmio Atiradores. Isso, exatamente. Nós fomos lá no Grêmio Atiradores, daí espalhamos as reiões, né? É verdade. Na época eu devia ter uma meia dúvida só. E a primeira pergunta que eu te fiz foi se tu tinha uma camisa de quem? Não me lembro, do Norberto. Do Clube Esportivo Aymoré. Ah, da Aymoré. É, hoje eu tenho várias da Aymoré, né? A última ganhei aquela... Não, foi. Aquela, o Ninho de Cobras, que é a preta, aquela que a Aymoré tem. Isso, o Ninho de Cobras é uma história muito bonita do Aymoré, que teve atletas de Mengalvio, jogou no Santos de Pelé. Marino. Marino, Telmo. Paulo Mumba. Paulo Mumba veio depois. Sim, veio depois, mas tinha o Paulo Mumba, né? Que deu um título, ele era do Grêmio, foi emprestado para o Aymoré, E aí, vamos dizer assim, ele deu o título aquele ano para o Grêmio, no super campeonato, porque ele fez 3x0, foi 3x0, 3x1 para o Aymoré, né? E aí, emparelhou, o Grêmio já estava praticamente eliminado. É, inclusive, conta que na época o Grêmio foi excursionar para a Europa e levou o zagueiro Toruca. Toruca. Toruca, e o Lumumba veio jogar no Aymoré, e daí, diz a lenda, reza a lenda, os mais catedráticos do futebol, dizem que foi ali que surgiu o Acordo de Cavaleiros, né? E lá em São Paulo tinha, o pessoal acha que igual são, mas não, mas tinha o Cuca e tinha o Gão. E o Gão, inclusive, foi presidente depois, né? Sim, o Gão, exato. Não, o Cuca não chegou a jogar no Aymoré, pelo que eu sei, jogou no Santa Cruz. Não, mas tinha um Cuca, é isso que ela dizia, né? Mas você passou... Atrapalhado os narradores, né? Você esteve aí na Folha de Novo Hamburgo... Trabalhei no projeto da Folha, de 99 a 2002, naquele projeto que foi da Folha, foi um jornal semanal, né? Depois você esteve também na RS... Isso, trabalhei no RS, trabalhei no jornal Vale dos Sinos, jornal dos bairros, jornal ecológico, revista Rua Grande. Teve uma época, eu fui correspondente da Zero Hora, do interior, né? Sempre falando sobre o nosso Aymoré, ou sobre o meu Aymoré, né? E hoje, lógico, a gente convidou o Norberto para vir aqui falar um pouquinho de Aymoré, até porque o Aymoré vai começar uma caminhada logo em seguida aí, numa competição importante, o Aymoré buscando o seu retorno à elite do futebol gaúcho, né? Mas tem uma concorrência grande hoje, porque tem alguns times que se prepararam e querem a vaga, de qualquer maneira, na elite, né? É, Valdir e amigos da TV, o Aymoré está na chave A, eu estou dizendo que essa segundona aí vai ser uma segundona de... até de primeira linha, como dizem, né? Porque tem clubes assim, ó, na chave do Aymoré, além do Aymoré, tem o Inter de Santa Maria. São oito times na chave A. Oito na chave A e oito na B. Então, além do Aymoré, tem o Inter de Santa Maria, o São Gabriel, o Guarani de Bagé, o Pelotas, o Avenida, tem o Guarani de Venâncio e o Santa Cruz, né? Brincadeira, hein? Que chave sim, hein? É, exato, é, tem que começar... Vamos ver lá, vamos repetir. Santa Cruz. Santa Cruz. Pelotas. Pelotas, ó, dois times de tradição. O Guarani de Bagé, que tem tradição. O Guarani de Venâncio Aires. O Guarani de Venâncio Aires. Ficou um tempo afastado, está voltando agora, o treinador, me parece que é o Gelson Conte, né? Que treinou o Guarani. O Avenida de Santa Cruz, que está investindo bastante. E o São Gabriel, que andou disputando a Segundona, aí também fez uma campanha. É, uma chave complicada. Uma chave de respeito. E a outra chave, a chave B, o Grupo B, tem o Brasil de Farroupilha, o São Luís, Panambi, Lajadense, Glória, Tupi de Criciumão, o Esportivo e o União Frederiquense. É, o Esportivo e o Glória, a gente sabe que está investindo muito. O Esportivo investiu em gente aqui da casa, né? O Márcio Huck, que já tinha parado, se aposentado. E o Velho Zulu, né? Velho Zulu, o Esportivo que na última... O goleiro do Esportivo é o Luiz Miller, né? O Luiz Miller, experiente. O Luiz Esportivo que na última quarta fez um jogo treino aqui em Novo Hamburgo contra o Novo Hamburgo. Perdeu 3x1, né? Perdeu 3x1, se preparando para o acesso, está no Grupo B. Mas, Norberto, se classificam quantos de cada chave para a segunda etapa do acesso? São quatro equipes que se classificam. Quatro de cada grupo. Exato, exato. E no final das contas, dois vão subir para a primeira divisão ano que vem. Correto. Espera-se que o... É um funil, né? É um funil, é. É bom que este ano... É, chegando ali nas quartas, escutando a semifinal, já dá para comemorar, né? Me diz uma coisa, e o Aimoré como é que está para essa empreitada aí? Como é que está o time? A aldeia está... eles estão trabalhando, estão tranquilos lá, né? Quem é que é o treinador do índio? O Clayton do Santos. Ah, o Clayton do Santos. Permaneceu o Clayton. O Clayton do Santos, que continuou na Copa Caçapava, esteve ali. Isso, e o volante do Inter, né? Do Flamengo. Jogou no Flamengo, Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense. Atlético do Paraná. Isso. Atlético Paranaense. O time é aquele que decidiu o título aí, o do Amador com o americano lá de Porto Alegre. O time do Feijão, aquele, não. O time lá que jogava em Seroculho. O Morro da Toca, o Doze Horas, não? É o Doze Horas. Doze Horas. Doze Horas, é. Ele era o presidente desse clube. E o Aimoré está com um grupo de, em torno de vinte e nove jogadores, né? E, então, tem que, tem que começar bem agora contra o... E o estádio, ele vai estar em condições? Porque o estádio, os bombeiros não tinham dado condições outra vez. Estive lá hoje, o gramado está, o gramado está bom. Então, tem tudo aí um projeto que já está começando a sair do papel para a construção da, vamos dizer, agora é moda de Nova Arena, né? Quem é o presidente hoje? Hoje é o Paulo Costa. Paulo Costa. É, o Paulo Costa. Ele, nas outras diretorias, sempre teve envolvido ali. Pois é, o Aimoré se fala muito em Arena Arena e vender aquele estádio ali, que é uma zona nobre, né? Sim, exato, exato. E aí, que é no Cristo Rei, e aí fazer um outro estádio, o Enxuto, o Jordzinho, mas é... Pelo projeto, Baldir, e, amigo, o projeto é assim, ó, eles estão, eles não vão sair dali, eles vão fazer o Aimoré, o campo de jogo, o estádio, mais reduzido, menor, tá? Então, aquela, se tu conhece bem ali o nosso pavilhão social, à esquerda, onde ficavam as piscinas, ali já tem uma parte que foi, já tem moradias. Então, dali até a goleira da esquerda, das sociais, aquilo ali vai ser vendido. E aí o campo vai vir, vai avançar o velho e bom barranco lá. É, o barranco lá, né, que a polícia não estava deixando ocupar, né? Exato, exato. Era a tradição, era o barranco e a polícia, no último campeonato, sei quem não permitiu que o pessoal ficasse no barranco, eu não sei o porquê, né? Mas aí o pessoal, numa tarde, quente, se eu naquele cimento quente que não dava para ficar, porque estava pegando fogo, e aí o pessoal tinha as árvores e o gramado lá que podia sentar, que era mais fresquinho, e aí o pessoal, não, tem que ser no asfalto, eu acho que queria castigar. É. O projeto tem ali, por isso que eles vão ocupar aquela área ali, tem ginásio, tem salão de festa, tem quadra de futebol, futebol society, né, com grama artificial. Então, estamos aí esperando a estreia do Aimoré, provavelmente, tu vai me perguntar assim, que dia que ele joga, é que nós estamos em dependência do Grêmio e do Inter, do Grenal, porque se o Grenal, era para ser dia 5 de março, no domingo, puxaram para o dia 4, né? É, se for confirmado isso, o Aimoré joga dia 5, agora, se eles mantiverem no dia 5, o Aimoré joga dia 6, segunda-feira, às 20h. Hoje a CBF já liberou a tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio estreia em casa contra o Botafogo, né? Então, mas antes de nós ir para os nossos apoiadores, eu sei que tu está trazendo a linha de Novo Hamburgo hoje, nós tivemos ontem, não, começou na sexta, né, Brasil de Pelotas, 2x0 em cima do Ipiranga. O Brasil ganhando a primeira no Campeonato Gaúcho, 2x0 no Ipiranga, o Brasil com o resultado da sexta saindo da chamada zona de rebaixamento. A surpresa para mim ontem foi o São Paulo, que havia ganho na primeira rodada por 3x0 do Ipiranga, não, do Passo Fundo, é, e acabou ontem levando 3x0 do Caxias, o Caxias, que depois de perder na primeira rodada por Novo Hamburgo, acabou acordando, ganhou do Grêmio e empatou o Guindação no Beira-Rio. E goleou o São Paulo, ou seja, hoje é o vice-líder do campeonato a dois pontos do Anilado, do Anilado que joga hoje contra o Juventude. Voltando, pegando o gancho do Caxias, a dupla, mais especificamente o Internacional, está procurando o centroavante e o Omigon, né? E o Caxias, na minha concepção, tem o cara, tem o Gilmar, esse é Gilmar, né? Precisava ser visto com o Romário. O Gilmar que marcou dois gols contra o Grêmio. Exato, exato. Mas o Internacional tem lá, agora ele achou, descobriu o Brenner, né? Que estava lá. O Brenner tem marcado um gol. E que bom que um dia eu disse a Guedes, ah, não, tu quer valorizar porque é um jogador que é teu sobrinho. Não, agora nos últimos três jogos ele marcou três gols. Marcou quatro, porque ele marcou dois ontem, né? Sim, mas e nos outros jogos? Ele marcou um gol pela Primeira Liga, um gol pela Copa Brasil e também dois pelo Campeonato Gaúcho. Internacional que, aquilo que eu te falei fora do ar, que tem que ter um Campeonato Gaúcho com os times Gaúcho sem a dupla Grenal, não que a dupla Grenal não é gaúcho. Também concordo. Mas tem que ser pior intenção. Já dá muito mais motivação. Jogou ontem, vai jogar quarta-feira, né? E joga na quinta e joga no sábado. Joga na quinta e no sábado. Três jogos em quatro dias. Haja calendário, né? Haja calendário. Quarta-feira contra o Brasil, o Inter tem que ganhar, né? Porque senão... Quarta-feira contra o Oeste. O Oeste, desculpa. Mas o Oeste... O jogo contra o Brasil de pelotas, né? O Oeste, que é da segunda divisão do futebol paulista, é o décimo sétimo colocado, tá na zona do rebaixamento. Qualquer. E diz que vai vir um time reserva, quem sabe esse time reserva vai ser muito melhor do que aqueles que estão lá... Mas contra o Brasil de pelotas, é... É sábado, sábado, a noite, a Beira-Rio. Mas antes de ter... Esse, pro Gauchão, é o jogo... Mas tem o time do Criciúma na quinta-feira lá. Na quinta-feira, o Inter... O Inter só vai com o time... Alternativo, porque o Inter já tá classificado na primeira liga. Muito bem. Mas quem não tá classificado ainda é os nossos apoiadores, que vão chegar agora com as suas mensagens. Música... 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 Música...